Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal Dolph Games, seja bem-vindo novamente a mais um vídeo de Riders of Icaro aí no canal E no vídeo de hoje a gente vai aprender a domar o bonetop galera, aquele dragão de osso galera Então já voltamos aí, pronto galera, tô de volta, estamos aqui em Farlac, deixa eu apertar o M Farlac fica aqui no meio, como vocês podem ver, tá a setinha aqui ó, a setinha aqui, Farlac, estamos em Farlac E o bonetop, ele voa em dois lugares, uma aqui em cima de Parnan Step e o outro em cima de The Frost Keep Indo pra The Frost Keep né, eu vou mostrar a vocês os dois lugares que você pode achar ele Mas antes de mais nada né, a gente precisa dar receita pra poder fazer, pegar os ingredientes e fazer a marca do bonetop galera O bonetop ele fica aqui, deixa eu ver o dragão aqui, bonetop, bonetop esse dragão aqui, boladão, ele é de osso galera Então a gente vai precisar da receita, e agora eu vou mostrar pra vocês aonde que a gente consegue a receita dele Tá, então a gente vai pra Frost Keep né, é só seguir aqui, não dá pra ir voando, só dá pra ir a pé galera Tá, então vamos lá Então galera, estamos chegando aqui na entrada de The Frost Keep, já dá pra ver o bonetop aqui ó Selecionei ele lá no fundo ó, já tá voando aqui, tem um voando aqui por cima também ó, tem outro voando Esses são o bonetop, bonetop né galera, então vamos lá pra The Frost Keep né, que eu vou mostrar pra vocês O mob que dropa a receita pra fazer a marca dele Tá, então aqui a entrada de The Frost Keep Vim pra cá, vamos direto lá Então é, eu recomendo pra você poder pegar a receita dele, você tem que ter autocura Alguma magia de cura, alguma coisa que possibilite você se curar Porque aqui os mobs são tudo elite e eles batem doído galera, tá Então aqui ó, então a gente vai precisar vir aqui E matar o cara que fica aqui no canto galera Matar esse cara aqui ó, esse cara aqui, Brave Tunic, que dropa a receita pra fazer a marca do bonetop galera Deixa eu sair daqui, os bichos aqui batem doído galera Deixa eu subir aqui E vou mostrar pra vocês como é que faz a receita né, o que ele dropa Deixa eu sair daqui Vem aqui pro canto Pronto, né Então a receita que ele dropa Vem aqui em Baldercraft É esse aqui ó, Shilibi Orb galera Tá, essa receita Que a gente precisa Pra poder, depois que você mata aquele boss Ali embaixo, ele vai dropar Esse Shilibi Orb Recomendo você tá numa par aí de duas pessoas No mínimo, pra você poder pegar ele Tá, e esse Parmalite Parmalite né, Parmalite Qualquer bicho daquele ali, Yeti azul Qualquer bicho daquele ali Dropa esse Parmalite Qualquer um desse ó Que seja Yeti Qualquer um Yeti Que esteja ali embaixo, tanto de Arco e Flecha Quanto Guerreiro Quanto Xamã E esse gordão ali Dropa esse item aqui Que é o Parmalite Tá, o Família Orb Todo mundo sabe como é que dropa Então não preciso nem falar né Qualquer bicho no mapa Ou qualquer boss De dungeon Dropa O... O... O Família Orb O Tami Elite Todo mundo sabe Que... Na mesa Do lado da mesa de craft É só comprar com O vendedor Se eu não me engano É 60 de prata A cada Elite Tami Né Aqui precisa de 10 Né E a gente precisa Sei lá Tamar E sei lá 5 Blizzard Fenix Cara E é o que a gente vai fazer Agora Pronto galera Estamos de volta Agora a gente precisa pegar 5 Blizzard Fenix Né Pra isso temos uma aqui Tem duas né Vamos pegar as duas Vamos matar essa coruja aqui Que já tá Já tá no papo pra morrer E vamos pegar aqui A... A Blizzard Fenix galera Tem que tomar 5 E selar ela galera Então Vamos pegar aqui 5 E... Depois que a gente pegar as 5 A gente vai lá craftar A marca do... Do Bonatop Beleza Pegamos a nossa Primeira Primeira Fenix Vamos descer aqui galera Que a gente precisa selar ela Acho que nem precisa descer É só trocar aqui Beleza Agora a gente vai selar ela galera Vamos vir aqui Pedra de selamento E selar A nossa Blizzard Fenix Pronto galera Agora a gente precisa só de mais 4 Pronto galera Voltamos aqui Já estamos com as 5 Fenix selada aqui Tá? Blizzard Fenix Agora a gente precisa ir É... Lá pra mesa Craftar né A gente precisa vir pra Red... Red Watch Então vamos lá Vamos clicar aqui Vamos pra lá Red Watch A gente vai pra lá Chegando aqui A gente vai procurar É... A mesa de craftagem Que é aqui Pronto Aqui A gente precisa Né? Pra fazer a receita A gente precisa agora de 10 Elite Tame Potion Né? Vamos comprar aqui Com esse cara aqui 10 né? Então É... Vamos Vamos ver aqui Tem uma Tem um botão Que você aperta Que ele compra Um monte Aqui Comprar 8 Pronto Compramos um total De 10 Né? Gastamos 4 de Gold Vocês podem ver aqui Ó... 4 de Gold Que nós gastamos Tá? E vim aqui na mesa E craftar Agora A marca do Bola é top Aqui ó Chili Bean Orb Então Vamos vir aqui Craftar a marca Beleza? Craftamos uma marca aqui Chili Bean Orb Pode ver Ela tá aqui Deixa eu ver Aqui ó Nobre Orb Cadê a marca? Chili Bean Orb Tá aqui ó A marca do Bonetop Então galera Agora A gente vai pegar O... O nosso Bonetop Galera A gente já volta Pronto galera Estou aqui Em... The Frost Keep Né? No meio Do Frost Keep Em Farlac Outpost Aqui tem o Bonetop Existe duas formas De pegar ele Uma aqui Você não consegue voar Você pegar a montaria Que voa Ela não consegue voar Tá dizendo aqui ó Você não consegue voar Pra poder pegar ele E porém Ele fica num alto Como é que você pegaria ele? Você teria que Bater nele Fazer com que ele fique O mais baixo possível E subir Nessas estacas de gelo Mas agora Eu vou mostrar Uma outra forma De vocês pegarem ele Que é muito mais fácil Tá? Então essa forma Fica aqui No centro de Parnastep Nós vamos pra lá Beleza E agora A gente vai subir Aqui galera Num raio de Mais ou menos Aqui É... Trezentos metros Trezentos Trezentos e dez No máximo Ele fica aqui Voando aqui ó Um Bonetop Agora É questão de Procurar ele Galera Vou ver aqui Mais ou menos A posição Ele fica voando Por aqui Vou catar ele Aqui Eu vou catar ele Aqui galera, achei ele, ó, bonnetop, você consegue, opa, pegando o botão errado, tirar bastante vida dele galera, e agora a gente vai pra tamar o nosso bicho boladão, bonnetop, né, tomara que a gente tenha sorte pra tamar ele, né, já tá dando aqui primeiro verdinho, tomara que a gente consegue pegar esse bichão boladão, ó, já deu aqui, já deu vermelho, já vermelhou, tomara que a gente pegue, tá faltando pouco galera, tá faltando pouco, mais um, mais um, a gente pega o bonnetop, pegamos o bonnetop, caraca, tô muito feliz que a gente conseguiu pegar esse dragãozão de osso galera, é, o bonnetop aí, a carinha dele, muito bonitinho, é, o bonnetop, muito lindo, é, nosso dragão de osso galera, conseguimos pegar o bonnetop aqui, nosso dragão boladão, aqui, já tem outro aqui, ó, nasceu, é, ele spawna rápido galera, então, é, é muito mais fácil você pegar ele aqui do que vocês pegarem em... ó, já spawlou um monte galera, já tem um monte aqui já, ó, é muito mais fácil você pegar ele aqui do que vocês pegarem aqui em Frost Keep galera, ó, é muito mais fácil vocês pegarem ele aqui em cima, ele fica mais ou menos uns 340 metros de altura, tá, perto do... da ilha que você, é, da TP, né, eu só subi mais um pouquinho, custei achar um pouquinho, mas consegui galera, é, conseguimos nosso dragão aí, ele voa 700 metros de altura, aqui ó, então, vocês podem ver, aqui, já é a parte de teleporte, você consegue dar teleporte nele, e é nóis, cara, tô muito feliz, conseguimos aí, o nosso bonnetop, é, boladão cara, olha o dragão que lindo, 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 é o nosso bonnetop galera, dá uma olhada aqui, ó, ele andando, ó, ó, fabuloso galera, lindo demais, ó, muito bonito o dragão, ele é todo de osso galera, o dragão, show de bola, então é isso pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, se vocês gostaram desse eu gostei, comenta aí, favorita o teu vídeo, lembrando pra galera que tá chegando agora, que é nova no canal, e joga Raiders lá fica, entra no nosso servidor do Discord pra jogar com a gente, mas antes eu queria agradecer muito a nossa amiga Angelis, o Matheus, o Rexfera, o João, o Gabriel, o Lucas, né, foram as pessoas que me ajudaram, fizeram um party comigo, nós fomos lá, pegamos os Panalite, né, pegamos, é, a marca do, do bonnetop, né, pra poder fazer, é, esse vídeo galera, tá, em breve agora, a gente vai fazer, o vídeo tá amando, o terror que era, galera, então é isso pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, se vocês gostaram desse eu gostei, comenta aí, favorita o teu vídeo, até o próximo vídeo, um forte abraço, e tchau!